Vamos para as cobranças de pênalti. Jogo Santa Luzia e Canarim de Sazendo. Valença bate primeiro, Santa Luzia pega. Primeiro pênalti, Santa Luzia defende. Santa Luzia, 1 a 0, 1 a 0, Santa Luzia. Valença convertendo. 1 a 1, Santa Luzia tem uma cobrança. 1 a 0, 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 1 a 0. Charlin batendo e convertendo, Santa Luzia 2. Santa Luzia 2, Valência 1. Valência na bola, precisando marcar para poder colocar pressão no batedor do Santa Luzia. Quase, o coleirão foi na bola, bateu, mas ela entrou. 2 a 2. Santa Luzia tem uma cobrança. Se bater, se errar, empata Se fizer, põe um gol de frente Aí põe pressão no Valencia Santa Luzia perde 3x3 nas cobranças de pênalti Santa Luzia e Valencia Agora Novamente O goleirão de Santa Luzia precisa Defender um pênalti para poder Ficar na frente nas cobranças de pênalti Valencia na frente colocando pressão no Santa Que não pode perder Santa Luzia Converte O goleirão do Santa passou por aqui Dizendo que vai pegar E esse ele pega Vamos esperar Concentrado no gol ali Anda para ir para cá O jogador do Valencia chegando aqui Tranquilo para a cobrança Pega a bola da mão do juiz E o goleirão do Santa muito concentrado aqui dentro do gol E diz ele que vai pegar Concentração na batida Errou Valencia Prevalencia E a confiança do goleirão do Santa Luzia E Valencia Camisa 9 Perde o gol Santa Luzia agora precisa fazer Para ficar na frente No placar E nas cobranças de pênalti Se fizer acaba Concentração Concentração Fez Acabou Santa Luzia vence Nas cobranças de pênalti Primeiro tempo 2x1 Segundo tempo 3x3 Nas cobranças de pênalti Deu Santa Luzia De contagem